E conforme prometido, depois de muito tempo, né, vou mostrar a reforma aqui da minha sala. E eu já fiz outra reforma e agora que eu tô tendo tempo de editar um vídeo antigo. Então essa sala era assim. E eu vou mostrar como que eu deixei desse tipo aqui. E bora lá, aproveita e se inscreva no canal, deixe um comentário sobre o que você gostaria de assistir aqui. Fazendo os cantinhos, técnica que eu desenvolvi, trabalhando com meu pai desde criança, trabalhando em construção, pintura. Não tentem fazer isso em casa. Olha essa técnica, hein? Sem passar a fita crepe. Tudo bem que eu sujei metade do móvel, né? Tô brincando, sujei não. Cantar e segurar o celular não é fácil. Vocês viram que eu comecei o vídeo durante o dia e já anoiteceu. Vocês vão perceber que daqui a pouco vai amanhecer. Porque eu sou assim, gente. Eu sou precoce, eu sou ansioso, eu tenho que terminar as coisas. Agora uma técnica muito especial, gente. Não tentei fazer isso em casa, tá? A técnica da vassoura. E olha só como é, né? Tava bonito assim, não devia ter mexido. Mas é aquela história, né? Que é mexendo o que tá bom, acaba estragando. Tava bem mais legal daquele jeito, né? Agora eu coloco bisnaga preta pra dar um... Fazer uns efeitos de envelhecido na parede. Depois eu vou fazer com branco também. A vassoura. O pincel. São pequenos detalhes, né? Que só eu percebo. Coisa de gente chata. Sabe, velho, cri-cri? Depois de dar esses toques de preto na parede, agora eu vou passar massa corrida na tinta. Porque quando eu lixar, vai dar um efeito branco, assim. Aquele fundinho branco. Tá vendo aí, ó? Fica um leve tom de branco. Isso depois, no resultado final, fica bem legal. Lembrando que não é um vídeo ensinando você, né? A fazer. É o jeito que eu faço. Olha aí, ó. Buchinha. Buchinha não. Esponjinha de lavar louça. É só pra dar um... Pra dar uma manchadinha melhor na parede. Olha aí, mais uma técnica, hein? Que você não aprende na faculdade. Nem sei o nome desse negócio. Eu vi ali e falei, vou fazer. E não é que ficou legal? Olha aí. Minha mãe que não gostou, né? Ó, a parede já tá quase pronta aí. Mas eu fui inventar moda. Tava bonito assim. Fui passar resina. Pra dar um brilho, né? E ela escureceu a parede. Ele é mexendo aqui, tá quieto, né? Mas ficou legal, olha aí. Vocês podem ver, eu já mudei essa parede aqui, ó. Como eu falei nesse vídeo aqui, foi antes do que era pra ser. Eu editei um, depois deixei outro pra trás. Vocês entenderam? Então quem quiser ver como que eu fiz essa parede aqui, é só clicar aqui nesse negocinho, que você vai assistir. Agora pintar uma parede de verde. Aproveitar e passar alguma coisa nessa porta aqui também. Fazer uma porta envelhecida. Depois vou passar tinta verde nela também. Ó. Agora vou mostrar o meu balcão de trabalho. Fiquei pro serranheiro pra fazer, né? Entregou no ferro bruto. Eu passei água sanitária, deixei na chuva. Deixei envelhecer, passei lixa. Depois passei tinta preta e tinta prata. E também dei uma lixadinha e passei resina pra dar um brilho. Ajustes finais, né? Depois colocar a persiana. Colocar meus violões na parede. Pintar o ventilador de preto, o ventilador de teto. Vou mostrar pra vocês já. E vamos ver como que ficou. Do que um dia eu mudo tudo de novo, meu Deus. Aparece cadeirinho de mente. Que tem de instrumento na casa, hein? Meu Deus do céu, onde é o visita senta? Olha aí, ukulele, violão, baixo, danajura, violão de 1960, escaleta, carrom, flauta, gaita de boca, bateria, teclado, microfone, pandeiro, meia lua, clave, triângulo. E o que é pra ser teu virar em minhas mãos o instante em que eu confiar, confiar. Muito obrigado por assistir aqui até o final. Se você puder se inscrever aqui no canal, eu agradeço. Bora nascer uma espinha aqui. Adolescência é assim mesmo, gente. Fiquem com Deus, se comportem e até a próxima.